O canal de televisão TNT Brasil pediu desculpas aos fãs de Brooklyn Nine-Nine e disse que vai corrigir a dublagem de um episódio da série que fez referência a expressões ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. No último fim de semana, o perfil no Twitter de fãs da produção publicou na rede social trechos do quarto episódio da quinta temporada em que o personagem Boyle diz, na dublagem, frases como, Minions, e, é melhor já ir se acostumando. Os termos se disseminaram nas redes sociais a partir da candidatura de Jair Bolsonaro à presidência do Brasil e ainda são ditos tanto por apoiadores. É melhor já ir se acostumando, ao brincar com o nome do presidente, quanto pela oposição, bolso Minions, seria uma crítica aos seguidores do presidente. No episódio 5X04 de Brooklyn Nine-Nine, que foi ao ar na TNT Brasil, foram utilizadas adaptações na dublagem com cunho. Político atual brasileiro, o episódio e as cenas em si não têm relação nenhuma com política, escreveu o perfil. Nos trechos divulgados, a frase, disse Herbolongues tu de Trumps, foi traduzida na legenda para este ano pertence aos molengas. Mas, na versão dublada para português, o personagem diz, esse ano é melhor já ir se acostumando. Em outro momento, a palavra, Trump, foi dublada para, Minion, ou, Bond dos Minions. Confira a seguir a sequência original e a dublada, no episódio 5X04 de Brooklyn Nine-Nine, que foi ao ar na arroba TNT BR, foram utilizadas adaptações na dublagem com cunho político atual brasileiro, o episódio e as cenas em si não têm relação nenhuma com política, no vídeo compramos a versão original com a dublada pic.twitter.com.br agrivesupfr, Brooklyn99Brasil, arroba B99BRA, 9 de março de 2019, outro perfil voltado para a série e retuitou o trecho com comentário em inglês e o caso chegou a Dan Gurk, o criador de Brooklyn Nine-Nine. O quê? Isso é real? Questionou ele, estamos tentando entender o que aconteceu. Obrigado por nos atentar disso, completou. Na noite desta terça-feira, 12, o perfil do canal TNT Brasil se manifestou sobre a situação. E disse que, além de pedir a correção dos trechos, vai revisar todos os materiais. Pedimos desculpas pela dublagem realizada no episódio 5X04 de Brooklyn 99, em que as falas do personagem Boyle tomaram uma direção diferentes da versão original. A TNT solicitou a correção e estamos revisando todos os materiais. TNTtmbrasil, arroba TNTbr, 13 de março de 2019 Além disso, estamos comprometidos em reforçar o controle de qualidade das dublagens dos conteúdos exibidos em nosso canal e empenhados em entregar os futuros episódios com a tradução mais próxima da versão original. TNTtmbrasil, arroba TNTbr, 13 de março de 2019 Veja também